Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querido irmã, hoje nós partilhamos a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, no capítulo 12, dos versículos 49 ao 53. E aqui nesse pequeno trecho de São Lucas, nós temos Jesus nos mostrando que Ele veio ao mundo com um propósito. Ora, se nosso Senhor veio ao mundo com um propósito, nós podemos também compreender que Ele, sendo o Filho do Pai gerado no amor do Pai, nós criados, a sua semelhança e também criados e enviados neste sentido de existirmos, entendemos a nossa existência também como uma missão. E assim como o Senhor diz, eu vim para, compreendemos que Jesus está falando de sua missão, do propósito, do sentido de sua vida. E Jesus não tem medo para onde Ele deve se dirigir, a fim de buscar a glória do Pai. Revelar assim, de modo geral, o Seu chamado. Cada um vai ter a sua forma, o seu modo próprio, a sua missão específica para revelar a glória do Pai. E o Senhor nos diz a todos hoje, que nós não devemos ter medo de cumprir o nosso propósito. Você não deve ter medo, eu não devo ter medo, ou melhor, tendo medo devemos procurar a coragem que o Senhor Jesus encontrou na oração. Sabemos que o Espírito Santo é o mestre da oração. Portanto, se você passa por momentos de dificuldades para cumprir o propósito da sua vida para a qual o Senhor o criou, então ore, ore, ore no Senhor. Peça ao Senhor que lhe ajude. Confie no amor do Pai. Confie no amor de Jesus. Confie na presença e na ação do Espírito Santo. E assim se deixe mover por este Espírito de vida, que nos deseja e nos move a todos, a exatamente buscarmos a glória do nosso Pai, no seguimento próximo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E sabemos que não fazemos isso sozinho. Você não está sozinha, sozinho no seu seguimento. Você também veio como eu vim, como Jesus veio. Diz o Senhor, eu vim para cumprir este propósito. E sobretudo ao Senhor para nos mostrar o caminho que agora nós devemos seguir. Não estamos sozinhos. Há tantos como eu e você que estamos percorrendo este mesmo caminho, cada um no seu próprio, no seu específico. Não estamos sozinhos. E também o término de nossa jornada, ou seja, o fim para o qual nos dirigimos a Jerusalém Celeste, está de portas abertas para aqueles que permanecerem determinados a cumprirem a sua missão, para a qual fomos criados, para a qual nós recebemos o amor de Deus, o Espírito Santo nos tornando filhos de Deus, nos tornando membros da igreja. Temos um propósito. Temos um propósito. E é necessário que neste propósito, nesta missão, neste sentido da nossa vida, possamos colocar todo o empenho do nosso coração. Porque a meta é alta e o fim a Jerusalém Celeste. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.